Tô Paulo Branco, médico proctologista, pra você gay, pra você LGBTs, que me mandam muitas dúvidas, eu selecionei umas aqui pra responder pra você, olha essa. Doutor, meu nome é Bruno, tenho pelinha anal e uma verruga diagnosticados pelo senão, fui ao médico do plano de saúde, eu diagnostiquei, ele veio comigo e eu diagnostiquei, ele foi com o médico do plano de saúde, que não tirou a pelinha e passou pomada para a verruga, que queimou a verruga e a pele, criando uma ferida. Caramba, você veio comigo e eu te falei, a verruga eu tiro com o laser, a pelinha eu tiro com o laser, você fica bom e acabou. Ele foi no médico do plano de saúde, o gay, o que aconteceu? Ele queimou com pomada ata a verruga e queimou com a pomada ata a pele. Resultado, feridas, feridas, queimou pele com pomada para a verruga de HPV, feridas. Ele mandou foto, eu não posso mostrar pra vocês. A foto realmente não tá bacana, mas ficou queimado o perinho dele. Queimado, uma cirurgia que eu faço com laser em 10 minutos, 15 minutos, vocês iam local, você não sente nada, acabou. Ainda faço a anoscopia de alta resolução pra ver a carga viral. Agora ele mandou uma foto aqui, realmente queimou, a pomada judiou, queimou pele, queimou verruga, queimou tudo. Tá bom? Não faça isso. Não faça isso. Tá bom? Trata. Trata do gay. O gay que é bom resultado orgânico, bom resultado funcional e bom resultado estético do ânus, que é uma região erógena dele. Ele esteticamente também não gosta dessa pelinha. Tá bom? Então, porque meu amigo, queimar pelinha, por favor, doutor, não faça isso. Tá bom? Então, doutor Paulo Branco, entra no meu canal de vídeos, proctologista doutor Paulo Branco, sininho de atualização, e lá no meu site, você gay, vai ver muitas fotos, muitas fotos, é um atlas das doenças anais dos gays, doutorpaulobranco.com.br. Lá no meu canal de vídeos, proctologista doutor Paulo Branco, sininho de atualização e dá aquele likezinho se gostar, tá bom? Facebook, proctologista e Instagram, vai lá no GTV também, proctologista pra busca. Tá bom? Um abraço.